Quer saber como economizar em dólar agora mesmo em hotéis para uma viagem futura? Fique ligado! A rede EHG de hotéis que tem um programa EHG Rewards lançou hoje uma super promoção de compra de pontos com bônus de 100%. Com isso é possível dobrar a quantidade de pontos quando você adquire eles e depois resgatar por um preço muito bom. E mesmo com o dólar alto agora você vai ter uma economia fenomenal. Vamos ver alguns exemplos? Veja esse exemplo de Orlando, onde o Avid Hotel cobra apenas 20 mil pontos a diária. Então se você ficar lá, por exemplo, em dezembro, Natal e Ano Novo, vão ser 200 mil pontos para 10 diárias, o que corresponde a 1 mil dólares na compra de pontos. Já se você for pagar, a diária vai ser 127 dólares mais taxa, que vai deixar o valor total por volta de 150 dólares, ou seja, 1.500 dólares. Aí nesse caso você vai economizar 500 dólares utilizando essa promoção de pontos da EHG. Agora em Nova York tem vários hotéis perto da Times Square que custam 50 mil pontos a diária. Então 10 diárias e 50 mil pontos, que equivalem a 500 mil pontos ou meio milhão de pontos, vai te custar nessa promoção 2.500 dólares. Só que exatamente o mesmo hotel, que inclusive inclui café da manhã, se você for pagar na tarifa mais barata agora, adiantado, vai te custar pouco mais de 3 mil dólares. Então já são 570 dólares de economia. E aí você não vai pagar isso aqui, né? E vai economizar bastante, mesmo com um dólar alto. Então é aquele negócio, dá para brincar um pouco, bastante com essa manipulação de pontos e ver o que é melhor para você. Obviamente que você precisa estudar e planejar como vai ser a sua estadia, como vai ser a sua viagem, para saber se vale a pena usar os pontos ou pagar em dinheiro. Sendo que geralmente, na maioria dos casos, é muito melhor usar os pontos quando você compra nessa promoção de 100% de bônus. Eu vou deixar o link oficial da promoção aqui embaixo no vídeo. E se você quiser economizar na sua próxima estadia nos Estados Unidos, já que a gente está com esse dólar alto, essa é uma boa maneira. E ainda tem uma coisa melhor ainda. Com o seu cadastro no programa IHG Rewards, essas noites que você vai resgatar com as milhas que você comprou, elas contam para a categoria Elite. Então, com pouco mais de 10 noites, você já tem o status gold e pode chegar logo no Platinum e no Spire. Até porque esse ano, a gente está tendo uma redução da qualificação Elite em função dessa pandemia. Então, é uma grande chance. Se você tem uma viagem já marcada para o final do ano, ou no início do ano que vem, e gostaria de tirar proveito desse mecanismo para economizar, aproveite. Essa é a sua oportunidade. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você vai aproveitar ou não, e o que você acha também dessa promoção. Essa é uma combinação de promoções. É bom lembrar também que, além dessa promoção, a IHG faz sazonalmente uma outra promoção conhecida como Points Break, onde ela cobra apenas 5 mil pontos no valor da diária, mas são hotéis selecionados. São 5 mil em alguns hotéis, 10 mil pontos em outros e 15 mil pontos nos demais. E aí também vale a pena você tirar proveito da combinação dessas duas promoções, que aí você vai economizar muito mais nas suas próximas estadias de hotel no futuro. Tá bom? Bom, o vídeo é esse. Não esquece de deixar o seu like se você curtiu, compartilhar para o pessoal saber que é possível economizar nas viagens, em hotéis, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal aqui e ativar o sininho. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!